Oi gente, tudo bem? E aí, o que vocês acham da gente continuar a nossa série de reforma aqui da nossa casa? Empolgante! Eu acho uma ótima ideia porque eu tô super animado pra fazer isso e nesse vídeo a gente vai tentar dar um talento aqui nessa parte de trás da casa, porque ela não tá muito bonita. Então, vamos deixar bonita. Esse matagal daqui de trás, olha isso, tá mais alto que eu. E eu vou tentar deixar isso aqui apresentável de novo. E pro vídeo de hoje eu planejei dar um talento aqui na jardinagem e aqui na nossa piscina. Porque vocês viram aí que no vídeo anterior eu fiz mais bagunça ainda, né? Então aqui atrás ainda tá mais bagunçado, mas o quartinho lá já tá com medo. Como tem muito serviço, meu plano de ação vai ser o seguinte. Primeiro tirar todas essas coisas daqui que tá impedindo de eu passar a roçadeira. Depois eu vou passar um facão nesse esmato maior que a roçadeira não vai dar conta. E a primeira coisa, vamos cortar essa grama. Porque quando a gente cortar, vai voar sujeira na piscina. E se a gente limpar a piscina primeiro, aí vai sujar tudo de novo. E depois que eu tirar todo esse matagal, a gente começa a tirar os gramas. Eu tô apreensivo pra ver como é que vai ficar. Porque aqui a grama já morreu. Aqui na horta não tem grama. E ó como é que já tá meus pés de carrapito. E ó como é que vai ficar. Alô, tudo bem? Quanto custa a semana da caçamba de entulho? Você pode mandar uma aqui pra mim? O endereço é rua... Vai ser Pix. Você sabe me dizer mais ou menos quanto tempo que ele demora? Meia hora? Tá bom, vou esperar, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tava aqui falando com uma moça de uma empresa de caçamba de entulho. Porque eu me dei conta que tem uma quantidade imensa de lixo nessa casa. E não dá pra colocar num saco e colocar lá pro lixeiro levar. Ah, eu tirei a camisa aqui. Porque tá um calor. Ainda mais cortando grama. E eu peguei o facão e cortei já a grama ali o máximo que eu consegui. E eu ia cortar agora com a máquina. O espertão aqui esqueceu que a casa tá sem energia. Coloquei na tomada, não ligou. Você parece burro? Eu usei a maquita aquele dia porque o Luciano, meu vizinho aqui, ele me emprestou uma extensão. Ele passou por cima e aí eu consegui utilizar. Só que eu acho que o Lu não tá em casa. Então, vou ter que esperar. E enquanto eu tô esperando, eu chamei a caçamba pra vir aqui. Porque daí eu já vou tirando todos esses lixos que tem aqui e já não fica me atrapalhando. Então daqui a pouco a caçamba vai chegar e a gente vai começar a tirar essa lixarada dessa casa. Bom, e como eu vou gastar aí 220 reais pra chamar a caçamba, eu já vou aproveitar pra colocar tudo que eu posso, né? E como eu vou trocar essa bancadona aqui... Ah, quase caiu. Eu vou trocar ela, então eu já vou jogar ela na caçamba também. E agora eu vou tirar essa outra. Vamos aproveitar, né? Tamo pagando a caçamba, vamos colocar tudo que a gente puder. Tô pegando, tô pegando. Aê, peguei. Valeu, Manu. Aê, valeu. Isso é um vizinho. Isso é um vizinho. Quando eu morava aqui era todo dia. Ô Lu, tem tal coisa. Ô Zé, tem tal coisa? E tá assim até hoje. Agora que eu já tenho energia, vamos cortar essa grama. Ah! Música Tem até vídeo aqui no canal da gente fazendo essa hortinha vertical aqui, só que agora eu estou em dúvida, eu não sei se eu jogo ela fora, ela não parece podre, eu acho que eu vou deixar, isso aqui só eu não sei o que é, isso aqui não tem cheiro de nada, mas eu acho que eu vou deixar aqui, só vou trocar essas pontinhas porque o pallet não está podre, está bem firme, eu acho que vai continuar aqui, é bonitinho, eu acho que eu vou deixar aqui, Música 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 Rastelar é chatão né, como tem muito lixo de grama eu vou tirar aqui da grama, porque provavelmente eu tenho que passar a máquina aqui de novo, aí para eu ver onde que a grama ainda está alta, nossa que tinha muito mato aqui, mas até que sobrou uma graminha, Música 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 Agora vamos devolver a extensão do Luciano, daqui a pouco ele puxou, olha só qual que é o resultado do nosso primeiro dia de trabalho, eu cansei bastante, deu bastante trabalho cortar essa grama aqui, infelizmente eu não consegui hoje limpar a piscina, mas no próximo vídeo, muito provavelmente amanhã no máximo, depois vocês vão assistir aí, essa parte de trás da casa finalizada, eu vou fazer um novo balcão ali para nossa área de churrasqueira, Música 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 vai resolver isso. E eu queria atualizar vocês aqui sobre a situação da casa, né? A gente, por intermédio da imobiliária, fez uma proposta pro antigo inquilino em um valor pra ele ressarcir a gente e ele não aceitou e como a imobiliária tinha a vistoria, né? Das coisas que estavam faltando ou danificadas, ele falou que ia restaurar aqui. Como ele não aceitou ressarcir a gente em dinheiro, mas sim reparar as coisas, a gente falou, deixa, não precisa, porque a gente vai fazer pela nossa conta. Já tem empresas fenomenais ajudando a gente aqui nesse projeto, com uma panorama e eu gosto disso. Eu gosto do serviço, gosto de fazer isso aqui, gosto de ver as coisinhas bonitinhas de novo. Já contei essa história aqui no canal, tive uma moto roubada completamente destruída e restaurei ela e vendi e não ganhei nada com isso, só pelo simples fato de ver ela bonitinha de novo e a mesma coisa que eu vou fazer aqui com a casa eu vou trabalhar aqui, eu gosto, eu quero mostrar pra vocês todo esse processo aí da gente restaurando nossa casa, eu gosto de trabalhar nisso e me dá muita satisfação de ver o trabalho finalizado. Então eu espero que vocês tenham curtido aí e assistiu o nosso primeiro dia de trabalho, que foi bastante cansativo aqui na casa, mas olha só como é que já tá já tá outro naipe, né? Deixa aí o like e me diz aí o que você achou desse nosso primeiro dia de trabalho e agora tá tudo resolvido, a gente vai poder trabalhar aqui na casa incessantemente até finalizar e fazer um churrascão de despedida ali naquela área de churrasqueira, que merece, né? Deixa o like se você acha que também merece e a gente se vê no próximo vídeo com mais trabalho. Valeu!